Oh, oh.... Oh, oh.... Ai, como eu tô bandido! Ai, que lindo que tá isso aqui. Tá muito linda essa casa, bicha. Inxalá! Inxalá! Carla Diaz! Perdi a conta de quantas vezes eu fui no seu programa. Porque 90 anos, as pessoas vão estar falando muito ouro, muito ouro. Inxalá! Eu sou a Carla Diaz, eu tenho 30 anos. E eu sou atriz desde os 2 anos de idade. Tenho um coração tão buraquinho. E eu fiquei 9 anos contratada da Globo, onde eu fiz várias novelas. Eu de pé nessa não tiro. Tô muito feliz de saber que agora eu tô com 3 no ar. Laços de família, o clone e a força do querer. O que eu posso pedir mais? Entrar no meu bebê, né? Tô louca pra gritar, sou rica! Porque um milhão e meio é um milhão e meio. E a vida do artista, a gente sabe que é muito instável. No meio de uma pandemia, descobri uma coisa do nada, assim. Eu acabei descobrindo o nódulo na tireoide. Eu acho que a maior lição que eu tive disso é a gente viver intensamente. Eu tô louca pra uma festa. Tô entrando no jogo pra participar de tudo. Porque eu sou sagitariada, eu sou competitiva. E quando eu tenho foco, eu vou até o fim. Inchalá, quero esse um milhão dele. Aqui é a farinha, e ela é baixinha. Pega o de cima. Pega um copo pra mim, por favor. Ai, eu me sinto uma inútil às vezes. Ai, agora minha perna tá coçando. Quer ajuda? Quer tomar isso aqui embaixo? Vai ter uns negocinho lá. Vocês viram que eu tenho mania de ficar na ponta do pé, né? Bailarina aqui, ó. Na ponta do pé, eu... Nossa, tem mais bão do mundo é ficar perdendo na cozinha. Você vai fazer massa de panqueca. Do nada. Do nada. Do nada. Inchalazinha. Vai, vai, Inchalá, Inchalá, Inchalá. A Carla é muito amorzinha, muito fofinha. Muito correta e ela tá pra jogar, não tá pra brincar, não. Carla tá um, minha filha. Carla tá um. Eu amo a Carla. Ela queria entender mais um pouco do jogo dela. Eu não consigo ler a Carla. A Carlinha já tá ali, assim, ó, pro boy. Acho que alguém tá com um pouquinho de sorrisinho. Não. Falei pra ela. Falei, mano, se você quisesse ver, você já tava na doutrina. Tô com esse papinho de gamer, mas você não escuta do meu, velho. Não fala comigo agora que eu tô p***. Aqui não é Tiquitita, assim. Elas foram pra cima da Carlinha. Pode ser que Carlinha era o demônio. Tiquitita, tell me what's wrong. Me senti humilhada, desrespeitada, por conta de uma mentira suja. Você ironizou meu trabalho, minha trajetória, minha jornada. Sim, eu sei tudo o que eu falei. E que não é só minha. Eu sei tudo o que eu falei. É minha e da minha família e que, assim, as pessoas dependem. Eu peço perdão pra sua família. Eu acho que eu seria falsa comigo mesma se eu tivesse, tipo, agindo como se nada tivesse acontecido. A única pessoa errada nessa história é a Carol. Você sabe que a mina tá interessada em você, você tá interessado nela. Então, mano, só segue. Será que você é minha metade dela, né? Eu nunca imaginei que ir para o BBB seria o maior desafio da minha vida. Eu vivo personagens, eu vivo outras vidas. Eu falei, cara, mas por que não abrir também? Por que não permitir que as pessoas conheçam a Carol? Eu fui desleal, só que eu também não podia ser obrigada a jogar o jogo dos outros e ninguém tava defendendo o meu. Ai, Thiago! Duvidaram da palavra, derramam todo mundo. A chegada dela foi triunfal. Ela entrando de dame. Foi histórica. Deixou todo mundo passando mal. Ela não ganhou, mas ela nunca vai ser esquecida. Cada um de vocês tem um lugar muito especial aqui dentro. Obrigada por tudo. Beijo! Eu não sei se eu contei pra vocês, mas ano passado eu descobri um câncer. Graças a Deus tá tudo certo já. Descobri há tempo, tô curada. Mas muita coisa mudou. Eu tô exatamente aqui pra aprender com cada um de vocês. Pra mostrar nessa Carla que eu sou, que é imperfeita, que tem 30 anos, 28 de carreira. E é isso, né?